Casa de José Mariano, bom dia a todas as pessoas das galerias. Declaro aberta a reunião solene em homenagem aos cosplays e gamers que orgulham a cidade do Recife, conforme o requerimento número 1848 de 2024, de autoria do vereador Ebinho Florencio. Queria dar prosseguimento, quero dar prosseguimento a essa reunião solene, fazer a composição da mesa, convidando o meu amigo, grande vereador da cidade do Recife, vereador combativo, vereador Ebinho Florencio, autor do requerimento para compor a mesa. Convidar também para compor a mesa o senhor Léo Fontes, produtor cultural. Convidar também para compor a mesa o senhor Júlio Fialho, jornalista. Convidar também para compor a mesa o senhor Fábio Vila, empresário. Como é de costume desta casa, não poderia deixar de fazer a composição da mesa sem a presença feminina em nossa mesa. Queria convidar a senhora Daisy Choi, cosplay. Depois da mesa composta, queria agora convidar a todos para que, em posição de respeito, possamos ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro. Música Música Ouviram doipirando as margens plácidas, Música 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 Dando prosseguimento à nossa reunião solene, eu queria convidar com muita alegria o meu amigo vereador Ebim Florencio, autor do requerimento, para ocupar a tribuna e fazer as suas colocações. Música Bom dia a todos presentes, aqui nesta manhã memorável, gostaria de iniciar a minha fala, cumprimentando a todos, cumprimentando a todos que compõem esta mesa, nesta sessão, meu amigo vereador Zé Neto, que preside esta solenidade, senhor Léo Fontes, produtor cultural, senhor Julio Fialho, jornalista, senhor Fábio Vila, empresário, senhora Deise Choí, Choí, cosplay, bem minha gente, hoje sem dúvidas será um dia que vai ficar marcado na história desta casa. Nós buscamos trazer o reconhecimento e abrir para o Recife tradições, grupos que são reconhecidos em boa parte do mundo, mas não é do nosso cotidiano. Eu mesmo tive conhecimento recente de grupos como cosplay, como os gamers, como o grupo Geek, que para mim realmente é uma novidade. Mas quando a gente pôde conversar com os amigos que são do segmento, a gente viu que era um universo. Então a gente viu a necessidade de a gente poder trazer para esta casa grupos tão importantes. Gostaria de cumprimentar a todos que nos acompanham nas galerias, em todo o cerimonial desta casa, a todos os parentes dos homenageados, companheiros, amigos, a todos os homenageados, e mais uma vez cumprimento toda a mesa em nome do presidente Zé Neto. Hoje, para mim, é mais um dia de grande significado que ficará marcado na minha vida, onde fiz a proposta desta sessão solene, cheio de emoção e profundo sentimento de amor por nossa gente resistência. Eu, como representante do povo, sinto o orgulho de estar sempre buscando esse reconhecimento aos que divulgam nossa cultura e em todas suas manifestações. Por tais motivos, tomamos a decisão de requerer uma sessão solene em comemoração ao mundo da cultura pop, geek e aos jogos eletrônicos, o mundo game. E é com muito entusiasmo que trago hoje a grande importância desse movimento no Recife como um verdadeiro motor de diversidade. Economia, inovação, além de ser uma fonte rica de inspiração e expressão artística. Cosplay, uma abreviação do costume play, é uma atividade de arte performática em que os participantes chamados de cosplayer usam fantasias e acessórios para representar um personagem específico. Fontes favoritas incluem animes, mangás, animações, histórias em quadrinhos, séries e videogames. O cosplay surgiu na prática de fantasias de fãs de ficção científica em 1939 em Nova York. Os trajes cosplay variam de roupas temáticas simples e trajes detalhados com a intenção de replicar personagens, adotam o maneirismo e a linguagem corporal dos personagens de suas preferências. No mundo dos games, a cultura pop e geek desempenham um papel fundamental na criação de comunidades engajadas e vibrantes. São espaços de socialização, competição saudável e colaboração. No Recife, vemos o surgimento de grupos que promovem eventos e torneios que reúnem entusiastas e impulsionam a indústria de jogos eletrônicos. É importante destacar o empreendedorismo dentro dessas comunidades, da criação de lojas especializadas em produtos GIT, a organização de eventos e convenções. Vemos um crescente número de novos empreendedores encontrando oportunidades lucrativas, criativas dentro do universo da cultura pop, geek e gamers, de uma forma geral. Esses empreendedores não apenas geram empregos e impulsionam a cultura local, mas também contribuem para a diversificação do cenário cultural da cidade e que muito nos orgulha. Sinto uma felicidade de cumprimentar e homenagear a cada um de vocês que aqui se encontram. Essa é uma forma de reconhecer pessoas que trazem para nossa sociedade alegria, entretenimento, fortalecimento do sonho do ser humano, que seria conviver em grupo unido por um ideal. Registro que a temática foi escolhida com muito critério e o nosso requerimento foi aprovado por nossos pares. Por isso vocês estão aqui, pois uma certeza nós temos de que todos são vencedores e nos orgulham de reconhecê-los nesse momento. Senhoras e senhores, saibam que com esse dia de reconhecimento meu currículo ficará mais rico e especial. A partir de agora, oficialmente, registramos nossas homenagens ao que aqui se encontram, através de nossa representatividade e em nome de todos os referendados pelo conjunto desse Parlamento, estão sendo agraciados com essa sessão solene. Meus mais sinceros parabéns para todos os homenageados dessa noite, desse dia e estão muito felizes por esse marcante momento. Chegando no momento final da minha fala, quero deixar com alegria e esperança a mensagem de gratidão a todos vocês aqui presentes. Meus parabéns, obrigado a todos e tenham um excelente dia de confraternização e de alegria. Muito obrigado. Ainda em tempo, queria pedir desculpa ao amigo Júlio aqui presente à nossa mesa, compondo a nossa mesa, que o nosso cerimonial cometeu um equívoco no nome dele. Quero pedir desculpas a ele e a todos os presentes. O nome dele não é Júlio Fiali, sim, Júlio Costa Neto. Então, seja muito bem-vindo, Júlio Costa Neto. Convidar agora os músicos Baiana e Roberta para que façam a apresentação de duas músicas aqui nesta reunião solene. Bom dia a todos. Bom dia aos componentes da mesa. Nossa, nosso querido amigo Ebinho, obrigada por mais esse convite. E parabéns a todos os homenageados. Amém. 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 Bem te vi, bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Tua boca pingava meu Bem te vi, bem te quis Ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Voei por este céu azul Cruzei as estradas do além Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens, na insensatez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Bem te vi, bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Tua boca pingava meu Bem te vi, bem te quis Ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Voei por este céu azul Cruzei as estradas do além Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens, na insensatez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Depois volte pra lá Eu e meu amigo Baiana agradecemos Já tá fazendo parte da tua vida Já entra lá em casa Quando bem quer Te entreguei a chave do meu coração Te entreguei a chave do meu coração Te entreguei a chave do meu coração Você chegou na anteri Também com tanto beijo Com tanto carinho Tô vivendo agora igual um passarinho Comendo na palma da tua mão Também com tanto beijo Com tanto carinho Tô vivendo agora igual um passarinho Comendo na palma da tua mão Você chegou na Aqueu O que mais precisava soprou A minha abraça Acendeu o meu viver Pediu apenas Meu amor eu disse Tome sem querer Juntou a fome E a vontade de querer Você chegou na hora que eu O que mais precisava soprou A minha abraça Acendeu o meu viver Pediu apenas Meu amor eu disse Tome sem querer Juntou a fome E a vontade de comer Valeu, obrigada Obrigado pela bela apresentação Roberta, queria convidar agora O senhor Léo Fontes para ocupar a tribuna E fazer as suas colocações Bom dia a todos Ou melhor Salve pessoal Tudo bem? Salve Cumprimentar aqui Nosso presidente Da Solene Vereador Zé Neto O nosso autor Vereador Ébinho Seu Júlio Costa Neto Meu amigo jornalista Deu certo né Júlio? Fábio Vila Deise Shoy Bom dia a todos Bom dia a todos Da mesa A todos homenageados Convidados Familiares E amigos A todos que fazem A Câmara dos Vereadores Do Recife Gostaria de iniciar A minha fala Agradecendo a esta casa Que representa a nossa força Em especial O vereador Ébinho Florencio Este é um momento Que reafirma Que vale a pena sonhar E realizar Gestos como esse De reconhecimento Por algo que no passado Já foi tão banalizado Hoje tem voz Força Movimento E que representa Uma fantasia tão gigantesca Da economia mundial Somos maiores que a música E o cinema juntos O que pode ter começado Como uma brincadeira Hoje é coisa séria O joguinho Não é apenas um joguinho Se fantasiar Deixou de ser um passatempo E virou trabalho Passar o dia fazendo live Hoje é escolha E estilo de vida Começa a fala Aqui parabenizando A todos nós Que estamos na luta Transformando sonhos Em realidade Vivendo por um ideal Que eu tenho certeza Que já fui questionado Por alguém Estou errado? Mas este vai ser O meu limite Em enaltecer os pontos baixos Do que todo esse Mercado já passou Estamos aqui Para novos tempos Tempos que hoje Recebem apoio De pessoas importantes E que são agentes De mudança Nosso vereador Ébinho Que abriu este espaço Reconheceu nossa força E está aqui Para apoiar A nossa caminhada Vereador Ébinho Mais uma vez Gostaria de lhe agradecer Em nome de todos Aqui presentes E não presentes Que participam deste movimento Essa jornada Fica fortificada Com a sua presença A luta do mercado Geek Gamer Gamer Nerd Cosplay É dura Como um mercado Tão forte Pode passar Por tantos desafios Aqui hoje Temos atletas Presentes Que independente De títulos São genuinamente Campeões Por conseguir Librar Todas as adversidades Para conseguir O tão sonhado Sucesso Conectividade Infraestrutura O famoso Ping galera Latência Falta de apoio Financeiro E com todas As provocações Danila segue Em frente Em busca de sonhos Querem exemplos? Queria pontuar aqui A presença De Paulo Neto Campeão mundial De FIFA Reconhecido aí Como um de melhores Atletas do mundo Falar de Paulo Fácil Mas temos outros Grandes exemplos Do esporte Taco do CS Sertúlio Que não está aqui presente Do LOL Danilo Kingão Do Dota Posso falar de Luke Técnico do esporte Do esporte do esporte Veiga Kral Gonponte Marquinhos Cereja Barbosa Lógico Vou deixar aqui Centenas de figuras Importantes Sem menção Mas me perdoem por isso Mas são muitos Gostaria de reconhecer aqui O trabalho do empresário Praticamente Um super herói Na Fábio Da Supercom Que vem representando A cultura geek Cultura pop K-pop Enfim Pela persistência Em continuar acreditando Que o esforço é válido E que investir no mercado geek É válido Que existe cultura Oportunidades Desenvolvimento a ser feito E muito caminho Para seguir Fábio A caminhada é dura Né meu amigo Quantas vezes você já pensou Em desistir Falta incentivo Falta mais uma vez Apoio financeiro Abertura Mas isso nunca vai ser O suficiente Para nos parar É importante reconhecer A importância Da nossa imprensa Aqui deixo o meu Muito obrigado A todos os jornalistas Veículos de comunicação E todos os profissionais Ligados a essa área Que deram voz A nossos movimentos Que potencializaram As nossas causas E que ainda vão fazer Tanto por nós Na mesa Cumprimento meu amigo Júlio Costa Neto Jornalista Que tem um canal De comunicação Tão rico E que por muitas vezes Não tem um reconhecimento Merecido Júlio Júlio Você nos representa Por favor Nunca deixe de noticiar E trazer informações Novidades Você faz é rico Daisy Choi Aqui presente Na mesa também Que representa Também a todos nós Diretamente ligado Ao mercado geek Cultura cosplay Enfim A apresentadora Que também desenvolve Trabalhos com K-pop Que já participou Inclusive da Supercom E de outros tantos eventos A nível nacional Local Trabalho é duro né Hein Daisy Né E aí Vale a pena desistir Desistir nunca foi uma opção Principalmente para todos Que estão aqui E para o mercado Que a gente trabalha Faltava apoio Faltava reconhecimento Atenção Mas esses tempos Estão chegando ao fim Hoje mais do que nunca Temos voz própria E também temos a voz Do nosso vereador Ebinho Recife é campeão Na essência Sabemos fazer acontecer Temos orgulho disso Quem aqui viu o espetáculo Que foi o CBLOL Do ano passado No Geraldão Quem estava lá nos shows Nas apresentações artísticas Foi incrível Os ingressos foram desgotados No mesmo dia Evento nacional Que foi conduzido E entregue com maestria A nível internacional Aqui na nossa cidade Posso falar isso pessoal Foi executivo de Copa do Mundo Olimpíadas Já participai de vários eventos A nível internacional E o que eu vi no CBLOL Foi algo inacreditável Recife tem força Principalmente quando quer Quando queremos Somos imbatíveis Campeões mundiais Já recebemos CCCSP Já recebemos Campos pares Temos a Supercom Recife e suas cidades Irmãs são gigantes O desenvolvimento Do mercado gamer Só cresce O esporte em Recife Vem sendo desenvolvido Com uma velocidade boa Mas pode ser melhorada A FAP Que é quem está A frente dos esportes Universitários em Pernambuco Junto com o seu órgão Maior CBDU Já entenderam a importância Da inclusão Da modalidade Dos esportes eletrônicos Já contam com as modalidades Nas suas competições Estaduais e nacionais E temos orgulho De reconhecer Que estamos também A frente disso Para quem não sabe Sérgio Medeiros Prata da Casa É coordenador De esportes da CBDU E faz parte Do fomento Dentro das instituições A nossa representatividade Nos esportes Universitários É gigantesca Temos Uninasal Rural Federal UPE Que já trouxeram Vários títulos Para Recife Para Pernambuco O esporte Recife Também está incluso O esporte Recife O clube de futebol É o único clube Do Nordeste Que tem uma divisão De esportes eletrônicos Temos aqui também A Base Game O maior complexo game Do Norte e Nordeste E talvez o segundo Módulo Brasil Aqui no Pina Tem uma felicidade De encabeçar Ambos projetos E ser responsável Mas nada faço só E sim Com a ajuda de todos Precisamos de união Precisamos de profissionalismo Precisamos de captação Todos os mercados Aqui presentes Precisam se unir Juntos somos mais fortes Precisamos estar Em busca constante De aprendizado A educação É o nosso plano guia Para que possamos Transformar ainda mais O mercado recifense Tenho certeza Que junto Com esta casa Com o vereador Emil Florencio E que vamos conseguir Potencializar descobertas De futuros talentos Vamos construir Políticas públicas E que vamos fazer Cada vez mais Para nos tornar referência Quero deixar aqui A Bion Minha provocação E acredito que falo por todos Queremos que Recife Seja a capital Da cultura geek Pop Gamer A capital do esporte Vamos construir isso juntos Obrigado Por fim Agradeço a presença De todos Parabéns aos homenageados Parabéns ao vereador Presidente da Câmara A sua equipe Pelo reconhecimento Com todos aqui Uma ótima quinta-feira Foi um prazer Dando continuidade A nossa reunião solene Parabenizar As colocações Do senhor Léo Fontes Queria convidar Mais uma vez Para fazer uma apresentação musical A nossa reunião solene Com os músicos Baiana e Roberto Música linda Bem regional Coisa que não arrenego Nem tão pouco Desapel Ter gostado De você Fui gostado Desenxabido Incluado Recolhido De ninguém Se aperceber Mato tanto Vou na estrada Os meus olhos A passarada Faz o mundo Pra você Júri de uma estreita triste E a jandaia não existe Chora junto Por você Nos meus olhos Faz clarão É um verde Com azulão Te é sangue E furta a cor Que me dá dos aços cego E me suga Nem morcego Mangão do que é beija-flor Não me encrespe a vida assim Já me basta o que diz Essa vida caçou Não me faz essa graçola De me abrir essa gaiola Pra depois não me prender Pra depois não me prender Canta firme Juro em ti Eu sinto uma canção Sabia me roça aqui Eu sabia Ele junto ao coração Pôs aqui meu colibril Você tudo tem que eu Quero ser teu bacuri Quero ser de vós me ser Coisa que embora renego E tão pouco desapega Tenho gostado de você Fui gostado e desenchabido Encruado, recolhido E ninguém se apercebeu Mato tendo Vou na estrada Nos meus olhos A passarada Faz um linho pra você Jardim estreita triste E a jandaia não resiste Chora junto com você Nos meus olhos faz clarão É um verde, um azulão Que é sangue e furta cor Que me dá desassossego E me suga nem morcego Mangando que beija-flor Não me encrespe a vida assim Já me basta o que diz Esta vida que acasou Não me faz essa graçola De me abrir esta gaiola Pra depois não me prender Querta firme e jurídica Que sentou uma canção Sabia no roça que eu Sabia Junto ao coração Pois aqui meu colo brilho Vem se tudo tem pena Deus Quero ser teu bacuri Quero ser Quero ser de voz Florentes Para que possa descer Aqui No nosso plenário Para fazer a entrega Dos certificados E ao mesmo tempo Convidar a senhora Gorete Santana Para que faça a chamada Dos homenageados Para que possamos Iniciar a entrega Bom dia a todos Sejam todos bem-vindos Irei chamar o nome dos homenageados É cada um se dirige Até onde o vereador está Para receber o certificado Começando aqui Com Alisson Pedrosa da Silva Ele é um empreendedor Fundador da Coff Gank É uma cafeteria Que reúne os amantes Do movimento cosplay Em seguida Já chamamos O convidado Alain Oliveira Que ele é fotógrafo Criador do Câmera Geek Iniciativa que procura Tratar e registrar O cosplay Como arte pela arte O próximo seria O cosplay Anderson Araújo Claudino da Silva Convidamos agora Angelina Jolie Araújo da Silva A Malévola do Nordeste Esse é o Anderson Malévola Malévola é detentora de vários títulos no Nordeste como cosplay Malévola Convidamos Aretha Caliani Santana da Silva Aretha é bailarina e atriz Fundou o Móvel que é um grupo de dança Ela é produtora cultural e criadora de conteúdo da cultura pop Arthur Didier de Lima Alves e Rafael Arruda Falcão Produtores do Ponto Zero Aliás da Ponto Zero Agora é a vez de Bernardo Fernandes Entusiasta do RPG e Cultura Geek Bernardo Fernandes C. William Costa Carla Cecília Freitas Andrade Carla Cecília não pôde comparecer Mas pedi um representante Que é o seu noivo Que aqui se encontra Que vai receber seu certificado Quero lembrar também que não foi dito aqui que C. William Costa ele é o fundador do projeto Recife Mal Assombrado e ele também é escrito em e fundador da Escola de Artes e Magia da Murstatade. Não sei nem se pronunciei correto, mas ele é o fundador dessa escola, o C. Willem. Dando continuidade, Carlos Bezerra. Carlos Roberto de Lima e Josialdo Fabiano. Criadores do OPINI. Eles são também criadores de vários eventos e são criadores também de conteúdo virtual. Já convidamos para viajar ao nosso palco o Centro de Apoio Cultural Pop Recife. Cosplay Ciel Silva de Oliveira Veras. Charada do Recife. É o Coiosque Lima de Aguiar. Grupo de Dança Cris Dance Team. Aplausos. 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 Daniel dos Santos Souza. Ele é o proprietário da hamburgueria Guique. Daniel Sanguinetti. Integrante do QCMI, Daniel Sanguinetti. Aplausos. 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 Convidamos agora a nossa representante à mesa, Deise Stéfany da Silva Andrade, a Deise Choi. Aplausos. Aplausos. Coordenadora e apresentadora no evento FUTMOS Festival, criadora do K-Pop Arena e do Encontro Geek Nipponikon. Diogo Albuquerque Dias de Souza, representante do portal Comodo Nerd. Cosplay Ediel Nascimento. Ediel Nascimento. Doutor cultural de eventos nacionais e internacionais, criou o maior evento de cultura pop de Pernambuco, o Supercom, com o intuito de reunir os fãs dos ânimes, mangás, quadrinhos, games, danças, esportes, cultura e economia criativa. Felipe Albino Silva. Felipe Albino Silva, cosplay. Representante do Festival Games Recife. Festival Games Recife chegando. Cosplay Geógio Alberto Ferreira Cavalcante. Gleide Vasconcelos Portela, da empresa Super Geeks. Gleide Vasconcelos. Gonçalo João Pontes, o Gon Pontes, narrador e apresentador de eventos de esportes eletrônicos. Gleide Vasconcelos. 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 Grupo de dança Kral. Representantes do Grupo de dança Kral. Ícaro Augusto Bezerra Silva, LSEO. CEO da Host Geek. Cosplay, Ícaro Daniel Mota Barros. Jardim Lucas Silva da Costa, da Irados Games. Cosplay, João Rodrigues da Silva, o Jack. Cosplay, João Victor Alves César. Jonas Henrique, Oficial Geek. A Oficial Geek foi criada por Jonas e é um portal da cultura pop, Nerd Geek, que representa o Recife. Cosplay, Júlio Fialho, do QG dos Heróis. Júlio Francisco da Costa Neto. Editor-chefe do blog, Júlio Costa Neto, voltada ao público game, tecnologia e cultura pop, assina a coluna pré-start do Jornal do Comércio. Ele foi jornalista da TV Tribuna, Bande, Rádio Jornal, CBN, entre outras. E atuou também como gerente de Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco. Cosplay, Kelmi Luciano. Kelmi Luciano. Lee Anderson de Oliveira Lima. Lee. Ele é empresário no setor comercial da empresa Saga Recife. Leo Fontes, empreendedor e produtor de eventos, executivo de grandes eventos globais, como a Copa das Confederações, Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas de 2016. Atualmente, é senhor da base, inclusive da base game e do esporte Recife. Cosplay, Lilian Maria Jacques Bezerra. Nada. Pois não. Loja Izecai Cosmo... Ah, eu não sei dizer esse nome, não, gente. Loja Izecai Cosma King. Acho que é isso, não é? Cosma King. Pela escrita é Cosma King. Loja Izecai Cosma King. Cosme King. Cosme King. Cosme King. Lucas Guedes Cavalcanti. Não está. Lucas Veríssimo Colseiro Costa Pinto. Ele é do Amigos do Videogame. Luciano Leste. O Caraca Leste é uma equipe de amantes da cultura pop que tem como um dos hostes Luciano, onde se fala de toda a cultura que envolve o universo geek. Luiz Felipe Crau Pereira. Luiz Felipe Crau Pereira. Luiz Felipe Crau Pereira é narrador e comentarista do E-Sport. Participou de eventos de renome, como o CBCS, Kabum Challenge e marcou presença no palco da Monster no Brasil. Game Show. O maior da América Latina. A Cosmake e cosplay, Márcia Lopes dos Santos. Marlon Rudenberg, de Oliveira Dias e Silva. Ele é cosplay. Marlon Rudenberg, de Oliveira Dias. Aplausos. Cosplay, Marília Macario Diniz Leite Marinho. Ela é cosplay. Cosplay, Natália Belmira Miguel. Paulo Roberto Xavier de Brito Neto. Ele é atleta profissional de esporte com especialização em futebol virtual, na modalidade FIFA EA FC. É uma referência em jogos eletrônicos. Cosplay, Pedro Henrique Pinto Rosendo. Pedro Henrique Pinto Rosendo. Pedro Lucas Santos de Figueiredo. Ele é organizador da feira japonesa do Recife. Poliane Gênife Silva. Ela é criadora de conteúdo da cultura pop. Poliane. Cosplay, professor Clóvis Rocha. Professor Clóvis Rocha. Cosplay. Rosério Juan Martins Cardoso. Ele é produtor de eventos geek, sendo atualmente um organizer sancionado pela Pokémon Play Internacional. Rudá Cabral, Alves Braga e Guilherme Gomes Limeira. Eles são apresentadores e produtores do podcast Caranguejo Atômico, que é voltado a eventos da cultura geek. Sérgio Almeida de Medeira Filho, que não pôde comparecer, mas sua mãe está aqui representando. Sérgio Almeida de Medeira Filho, que é a professora do podcast Caranguejo Atômico, que é a professora da Universidade Federal de Pernambuco, e coordenador de Esportes da Universidade Federal de Pernambuco, onde fundou a UFRPE Black Bulls Gaming e sagrou-se bicampeão nacional dos Jogos Universitários Brasileiros. Atualmente está em Brasília, como consultor do Ministério do Esporte, envolvendo esportes eletrônicos. O Oli Garret, artista sicense, produtor cultural e ele é fundador da companhia Garret Circus. O Oli Garret. Cosplay, o Hélito Alves, que é o Bruce Lee do Recife. X5 Recife. X5 Recife. Não se encontra? X5 Recife. Com licença do vereador e do nosso presidente, eu gostaria também de convidar uma pessoa para tirar uma foto com o vereador Ebinho, que é o nosso colega da casa, Luiz Gonzaga, que ele também faz parte desse mundo, ele é um gamer. Obrigada, Luiz Gonzaga, que ele também faz parte desse mundo, ele é um gamer. Obrigada, Luiz Gonzaga, que ele também faz parte desse mundo, ele é um gamer. Obrigado, Goretti, dando continuidade à nossa reunião. Estamos já chegando próximo do fim, infelizmente, mas quero aqui de público fazer um agradecimento especial ao meu amigo Rebinho Florencio, por nos dar essa oportunidade de estar presidindo essa justa reunião solene ao segmento, a todo o setor. Quero dar os parabéns a todos vocês envolvidos nesse processo de transformação, esse setor tão pujante, que transforma vidas, e a casa de José Mariano não podia estar de fora deste reconhecimento. A casa de todos os recifenses faz essa justa homenagem através do mandato do vereador Rebinho Florencio. Eu quero parabenizar a todos vocês, dizer que essa casa está aberta, para todos vocês, para que a gente fortaleça cada vez mais o setor. Quero também fazer o registro do vereador Aderaldo Pinto, aqui a essa reunião solene. O vereador também pertence a essa casa, que tem seu trabalho reconhecido pelos recifenses. Também registrar a presença, que também passou aqui pela reunião solene, do vereador Chico Kiko. e agora queria convidar a todos os presentes para que, em posição de respeito, possamos ouvir o hino da cidade do Recife. Maldicéria, 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 A CIDADE PORTAL A CIDADE PORTAL A CIDADE PORTAL Declaro encerrada a presente reunião solene. Gente, eu gostaria de convidar todos para vir aqui à frente, alguns aqui à frente, outros aqui em cima, para a gente tirar uma foto de todo mundo junto. Vamos lá? Obrigada. 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 Pessoal, é o seguinte, vamos juntar mais aí as pessoas que estiveram. Vou tirar com o celular, tirem logo a foto de vocês, depois a gente vai falar da gente, agora vamos juntar mais aqui vamos fazer com um time de futebol também, pode ser as pessoas maiores ficam atrás e as menores na frente vamos organizar, vamos organizar as pessoas que vão do celular, vem aqui pra trás aqui, todo mundo aqui pra trás porque se não ficar muito perto, vocês não conseguem tirar então vem pra aqui pra trás o celular tira primeiro, vocês tiram primeiro as fotos entendeu vamos lá gente, por favor, aqui atrás, vamos organizar pra tirar todo mundo vamos preparar deixa aí pronto, vocês tiram depois sai, tá bom, pra gente fazer da gente vamos pegar o certificado, ficar com ele na mão, fica legal atenção Obrigado. Obrigado. Obrigado.